O Corinthians venceu o São Paulo e ganhou o sexto título do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Com 44.529 torcedores, o estádio do Corinthians foi palco do recorde de público do futebol feminino na América do Sul. As brabas, como são conhecidas as jogadoras corintianas, podiam perder até por um gol de diferença, que ganhariam o título. Mas fizeram o melhor. Jaqueline Ribeiro marcou o primeiro. E no final da partida, Carol Nogueira aproveitou o contra-ataque e ampliou. 2 a 0 e o sexto título brasileiro feminino de futebol para o Corinthians, o quinto de forma consecutiva.